Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. É muito bom estarmos aqui juntos para mais uma meditação da Palavra, dia 23 de outubro. Quero meditar com você, Lucas, capítulo 12, versículo de 13 a 21. Naquele tempo alguém do meio da multidão disse a Jesus, Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu, Homem, quem me encarregou de julgar ou dividir vossos bens? E disse-lhes, Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo, o que vou fazer? Não tem onde guardar minha colheita? Então resolveu, já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros, construir maiores, neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo, meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse, louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem a junta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Palavra da Salvação Minha gente, que palavra forte é essa? Que palavra poderosa é essa? Porque o ser humano de hoje... Veja, qual é a problemática do evangelho? Tem uma herança e vocês estão brigando por causa de herança. Nada muito comum com os dias de hoje, né? Quantas famílias divididas, quantas famílias em brigas por causa de herança. Por causa de dinheiro. Essa é a verdade. O que é uma herança? Herança é dinheiro. Então por causa de dinheiro a gente briga, por causa de dinheiro a gente para de se falar um com o outro, por causa de dinheiro. Por causa de dinheiro. E veja, Jesus aproveita essa deixa para dar um ensinamento. Homem, Tomai cuidado contra todo tipo de ganância. Então isso é muito prejudicial para a sua alma, quando você fica ganancioso, quando você quer mais do que o necessário para viver. Porque a gente precisa de dinheiro? Precisamos. Precisamos de uma casa, precisamos muitas vezes de um carro para deslocar para cá, para lá. Você precisa de comida, você precisa de roupa. A gente precisa de muita coisa, isso é verdade. Mas o ser humano de hoje é ganancioso. Ele tende a querer acumular riquezas. E de quando em quando a gente vê, o homem mais rico do mundo, aquele lá tem muito dinheiro. Aí até falam os valores, quanto que tem no banco. E não gasta. Não tem nem como gastar tanto dinheiro. E veja, vira uma ganância. Vira ao menos, vira só status. Então quantas pessoas preocupadas com ganância? Preocupadas em acumular coisas. Então eu preciso de uma conta no banco muito gorda? Eu preciso de muitas terras? Eu preciso de muitos bens? A pergunta, veja, isso muitas vezes pode ser ganância. Porque você não usa tudo isso, você não precisa de tudo isso. E isso muitas vezes é ganância. Veja, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de seus bens. A sua vida não consiste nisso. Então o que adianta você ter muitos bens, mas não ter paz? O que adianta você ter muitos bens? Porque geralmente acontece assim, quando a pessoa é gananciosa, ela quer trabalhar, quer trabalhar, quer trabalhar, porque ou ela vai roubar, ou ela vai trabalhar. Roubar já é ruim demais, né? Conseguir dinheiro através de roubo, através de fraude. Porque a ganância leva a isso também. Mas tem muita gente que vai conseguir honestamente, mas a sua ganância, vamos dizer, sua ganância é honesta, ela trabalha, ela trabalha, só que ela, por trabalhar tanto, por ter tanta ganância, ter que ter tantos bens, tanto acúmulo de dinheiro, ela já não reza, ela não busca Deus. E o que adianta tudo isso? A vida de um homem não consiste na abundância de bens. E Jesus fala. Ele começa a contar uma parábola de alguém que acumulou muita coisa. De alguém que começou a acumular bens. Só que, veja, e a pessoa tem uma boa reserva para muitos anos. E é o que muita gente luta. É, eu preciso estar confortável. Eu tenho uma boa reserva para muitos anos. E para fazer isso, eu não tive tempo para rezar, eu não tive tempo para buscar Deus, eu não tive tempo para fazer o bem para as pessoas. Porque a minha vida foi acumular riqueza, a minha vida foi encher a minha conta. Para quê? Para eu descansar, para eu comer, para eu beber, para eu aproveitar a vida. Quantas pessoas estão vivendo assim? Pensando só em descanso, em aproveitar a vida, em acumular riquezas e bens materiais. Nem você consegue desfrutar tudo isso. E aí Jesus fala, louco, ainda esta noite pedirão contas da tua vida. E para quem ficará tudo o que você acumulou? Então veja, você acumula, acumula, acumula e esquece que um dia você vai morrer. E aí? De que serviu ir atrás de tantos bens materiais? Se a morte vai tirar tudo isso de você? Se tudo isso é passageiro? Mas o que é o pior? Repito, a gente precisa de bens materiais, a gente precisa de dinheiro, mas eu estou falando que a gente precisa do necessário. Eu estou falando aqui do supérfluo, eu estou falando aqui do exagero, eu estou falando aqui da ganância. E tem muita gente gananciosa que acumula, que acumula e não precisa, acumula. E aí o que acontece? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Ai, ai, ai. Aqui está o problema. Se a pessoa é rica, sem tirar Deus da jogada, está ok. Significa inclusive que ela não está esbanjando, que ela não está na ganância, que a sua riqueza é para fazer o bem e a sua riqueza não tirou Deus da sua vida. Os bens que ela tem, o trabalho que ela tem, não tirou Deus da sua vida. Deus sempre esteve em primeiro lugar. Então isso está ótimo. Não é pecado ser rico. Não é pecado ser rico quando é trabalho, quando é trabalho honesto e quando não se tira Deus da jogada. Agora qual é o problema? É quando eu vou acumulando riquezas, é quando eu vou acumulando riquezas, ganância, ganância, ganância e para isso eu tenho que tirar, eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para nada. E aí você é rico para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. e você esqueceu que um dia você vai morrer e que a tua riqueza material não conta para nada. E o que vai contar depois da sua morte é a tua riqueza diante de Deus. Por isso há muitos pobres que são ricos e há muitos ricos que são pobres. Que Deus te abençoe, que a gente avalie que precisamos ser ricos diante de Deus. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.